Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar mais um vídeo de Roblox! E hoje, gente, infelizmente eu não estou aqui com a minha mamis, mas eu tava indo aí, né, jogando um pouco, pensei eu vou gravar um vídeo, aí eu entrei nesse jogo e eu vi que tava atualizado, gente. Às vezes aparece uma coisa de daltônico, porque o daltônico não enxerga as mesmas coisas, aí fica difícil pra gente. Ah, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E produção, roda a vinheta aí, hein? Então, gente, vamos começar aqui, né? Ó, verde, 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 eu vou até o final. Pulei, consegui. Eita, tem alguém ali com uma mola, eu acho que ela tá com a luva, gente, eu acho que ela tá com a luva. Ai! Ah, não tá não, eu acho que tá não. Ah, não, ai, tá sim. Nossa, que deselegância, menina. Tava lá de boa, não fiz nada pra tu. Mas tá... Eu morri. Oxi! Aparecendo vermelho pra mim foi no verde. Ah, gente, a gente já... Eu e a minha mãe já gravamos um vídeo desse. Se você não viu, vai tá aí na descrição o nome do vídeo. Os negócios aí do vídeo pra vocês assistirem, que ficou muito legal. Ai! Ficou muito legal. Só que não tinha essa atualização, eu acho, pelo que eu me lembre. Mas, gente, o objetivo aqui é chegar até o final. E eu vou chegar com o Cia. Ô, gente, e chegando no final, pode pegar a luva, espada. Igual aquela menina que fez comigo, me deu uma espadada. O que? Olha, gente, essa atualização. Meu Deus, escadas se deslizam. Gente do céu, eu acho que... Com esse negócio aqui, eu acho que eu não vou conseguir chegar muito no final, não. Mas, vamos confiar. Vamos. Ah, a gente pode tentar, né? Nada é proibido. Não, nada não, né? Porque tem umas coisas proibidas. Que não pode... Ah, gente, vocês entenderam o que eu tô tentando falar, né? Ah, não. Gente, nem processei direito o que tava acontecendo. Que do nada eu fui olhar e já tava no chão. Meu Deus. Eu acho que... Esse daí, eu acho que eu não vou conseguir chegar muito no final, não. Mas, vamos ter... Cai. Gente, deixa o seu like já. Se você não deixou lá no comecinho do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. Que ajuda muito a gente no YouTube. Que o YouTube reconhece a gente só quando tem bastante view, essas coisas. Bastante seguidor. E vocês podem... E o meu sonho é ser uma YouTuber. Bem famosa. E vocês podem tornar esse sonho realidade. E já vai compartilhando aí pro seu amigo, amiga. Pro seu irmão, irmão. Tá? Pro seus pais. Que esse daqui é pra assistir com a família toda unida. Toda. Então... Me ajuda aí, por favorzinho. Eita, gente. Vermelho. Meu Deus. Parece que o tempo tá mais rápido. Tá. O importante é que eu acho que eu já tô... Eita. Só faltou um minuto. Agora que eu vi. Meu Deus. Corte, corete, corete, corete. Consegui. Nossa. Ainda falta muito. Eu não vou conseguir finalizar. E, gente. Eu tô com sete troféis. Porque eu fui treinando um pouco, né? Mas... Eu já faz um tempinho que eu não jogo esse jogo. Esse jogo aí. Agora que eu vi que tá atualizado. Morri. Ai, gente. O bom disso é que não tem ninguém com a luva. Não tem ninguém com nada. Se bem que naquele... Eita. Se bem que naquele vídeo... A gente... Eu consegui chegar até um final. No final, né, gente? Aí... Ah... Aí eu renasci de novo lá em cima, né? Então pode ser isso. Que eu vi um menino com a luva de rápido lá. E, gente. Tá meio doido esse jogo. Fala vermelho e laranja. Eu não tô entendendo. Mas... Eu acho que não começou assim mesmo, né? Faz tempo que eu não jogo. Ai, meu Deus. Consegui. Agora vamos. Eu tô suspeitando esse menininho. Ah, mas o bom de ter uma pessoa acompanhando... Eu acho que ela não vai me matar. Vamos tentar mais uma vez, vai. Cair ali. Que deselegante. Será que ele me empurrou? Não. Não tem como me empurrar, né? Ah, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Vamos, 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 vamos. Ih, consegui. Oxe, a menina tá voando? Que viajei foi aquela? Ah. Meu Deus. Gente, eu tô meio ruim, né? Na última vez que eu tava aqui, eu tava mais... Tava melhor. Toda hora eu tô caindo, mas... Isso faz parte, né? Já faz um tempo que eu não jogo esse jogo. Gente, minha mão tá suada. Suada. Vamos continuar, né? Subindo, subindo, subindo. Tá, agora foi doidíssimo. Gente, vamos finalizar o vídeo aqui. Porque vocês estão vendo que eu não tô muito boa, né, gente? Então, vamos finalizar o vídeo aqui. Infelizmente... Infelizmente, vamos finalizar esse vídeo tomando porrada. Então, amigos, foi isso. Então, amigos, foi isso. Beijo pra todos vocês. Tchau!